Música 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 É agora hein! Vai vir e bota Pago esse trem! Iuuu Ben button Pera aí Run Agora desce Vamos música 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 1,2,3,4 5, 6, 7, 8 a família inteira Música rascou Música Música E é sempre assim Mano, olha o que esse menino fez, mano Cara, tudo pelo som Tudo pelo som, sempre É isso! E é isso! E é isso! Bora então, vou gravar tudo pra vocês aqui Tamo junto, é nóis, bora! Olha ele aqui, família! É o Poli! Tá aqui o Poli! Esse é o antigo, viu? Não pode zoar! Ó! Porta-mala Eita, pega de corrida esse trem! Ó o Santana, vê se tá socado Santanão, brabo, socado! Ali outro Pog Esse é o top! Olha que azul bonito! Moço! Tá alto suco! Ó! Essas rodas é massa! Eu gosto dessas rodas! E aí, ó! Bora continuar andando! Muito carro baixo! Muito carro baixo! Ó, Fabrício, tá voltando os túneis? Tá! Tá voltando o túneis, você viu? Tá voltando, velho! Tá voltando! O Brian vai acabar chegando Daqui a pouquinho vai ver um Brian Vai acabar chegando um Brian Nossa, olha isso o filme, mano! Tá crona, velho! Ó, um gol ali, ó! Aparentemente ele arrancado Olha só! Por que que eu falo aparentemente? Porque talvez O pessoal... Pera aí, deixa eu filmar o carro da Malboro, mano! Aí, ó! O carro do Maduro da Malboro Nú! Ó! Caraca, ele tá rodando, hein? Por que aparentemente eu falo? Porque tem muita gente Que tá gostando do estilo Você sabia que tem muito cara Que não tem nem turbo? Só que tá comprando as rodas Como se fosse de carro turbo Revantando só a traseira É, fazendo tudo como se fosse Carro de arrancada Mas na verdade Não é Certo? Ah, a Britney chegou Vamos ajudar ali Posicionar o carro dela Que é essa Sabina Aqui Vem pra ver o que você fez Você abaixou muito o carro Vamos lá Aê, pera aí O costa é na roda lá Aê, deixa retinho Deixa retinho Ah, mais pra cá, né? Aê, já era? Pode baixar agora Esse aqui é meu trampo, ó Tô organizando O local aqui de trabalho Apresentar os carros Com os produtos já funcionando aí Já posicionamos aqui Já posicionamos aqui o carro da Britney E parceira da Tarantos aqui, ó É de menina, hein? Ela tem duas sabeiras, gente Duas Muito top, né? Esse aqui, ó Olha a Santana do moleque Mano, olha o que esse menino fez, mano Cara, tudo pelo som Tudo pelo som, sempre Caraca, parabéns, mano Olha que doido, velho Fez uma estrutura aqui Aí ele vem no evento, monta Olha o guardão E é aqui, ó 24 horas por dia pra sempre Você anda desse jeito? Desde Jaguariúna até Araras Não sai? Fixo Que louco O moleque é louco, né? Ele roda dia a dia desse jeito Vou ficar olhando aqui, ó Esse 10 Olha aqui, ó Quero muito um assadeiro 10, família Vermelha Surf top Então, olha aqui, ó E detalhe, tá? Tem pra todos os gostos Tem essa daqui Que é a G4 E tem a G3 também, ó Qual das duas você escolheria? Essa daqui que é a G4 Tá vendo aí que bonita, ó Top demais Linda, linda, linda Ou a G3, né? Todo mundo fala da G3 Por conta do painel Ser mais bonito e tal Mas olha Nota mil Todas as duas aqui Tá muito linda, mano E aqui Pra acabar com tudo Pra fechar a tela branca Vamos olhar No interior Mano Eu vou ter que ir pra brincar Eu acho que vai ter que ser uma assadeira Vai tá muito difícil e caro Mas vamos tentar, né? Vê se a gente acha aí Dá uma olhada É adesivinha aqui, ó Aqui também é outro adesivo Eu coloco assim Porque vai que os caras não gostam Não quer Aí ele joga fora, entendeu? Mas o contrário Ó Carros, motos, motos, time itai Vamos fazer uma propaganda pro cara Olha o cartão dele Olha aí, ó Olha aí Bebeza? Olha isso Que massa, velho Ó Azul Azul também é massa, hein, mano? Caraca, velho Acho que eu vou ver todas as cores de suaveira aqui hoje Porque tem muito carro, hein? Suaveira azul Olha o G3 Olha o fuzil Caralho Tô muito louco, velho Merece Merece Que top, mano Olha isso aqui Mentira Que é um monzarete vermelho Que top, mano Olha isso Vai que tem muita coisa aqui E é cedo ainda, hein? É muito cedo Olha em cima Vê que ele solta agora E essa aqui, família O que vocês me falam? Mano, 80 mil real 90 mil real Alguma coisa assim o presença dessa vez Ô, sem maldade Não dá É louca pra caralho É, Blaise, olha É louca demais Ó, roda do lado de lado Do jeito que deu Mas não dá, mano Eu ainda acho que é muito dinheiro Você tá louco, mas é lindo, hein? É muita grana Rapaziada Rapaziada Que saber um lindo Ó, roda aí Um flipzão dessa saber pra vocês agora Viram aí, né? Agora vamos mostrar aqui, ó É esse gol É do pessoal aí É do pessoal aí da MG Autopeças e acessórios Aqui, ó Vamos gravar pra vocês agora Cara Eu nunca vi isso, mano É o capô sem capô Eu acho que é isso Pessoal, aqui tem de tudo mesmo no evento, né? Isso aqui provavelmente é o dinamômetro de moto É isso mesmo aqui, ó Remato Face Opa Tem um baixo Quem é de fora Quem é de fora não vai nem saber que cidade que é Um DVD aí na placa pra nós Olha que massa, mano Tudo acessório aqui, ó De moto Gaqueta, camiseta, capacete Ovo, pneu Algumas coisinhas E aqui A hora que tiver funcionando Eu vou trazer aqui Vou gravar pra vocês Eu sou doido pra ver esse trem de perto Eu sempre vi só pro vídeo Provavelmente essas motos aqui, ó Tá com eles, tá ligado? Provavelmente eles vão colocar aqui Vamos ver Vamos ver o que vai ser Aí eu volto aqui Gente, é o seguinte O vídeo vai ficar Um pouco grande, tá? Mas já vai deixando o like E o outro vídeo aí Vou gravar um vídeo só Completo Aqui desse evento pra vocês De Araras Beleza? Então Bora voltar aqui Ver como é que tá ali E aí, parça? Permeza? Aí, Maico da Carangas Aqui mais um da equipe de vocês Aqui, ó Aí, ó Você é da onde, parça? De tanta Aí, ó 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 É grosso, aqui, você ouve um barco de qualidade. Grande é o som, é potência. Grande é o som. Grande é o som, é potência. 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 Dois mil anos depois. 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 Cara, teve muita coisa aqui do lado de cá que eu não pude nem, não deu tempo de eu vir gravar, mas aqui ó, parece que esses carros aqui, tudo fez manobra, mano, perdi, hein? Nossa, olha que massa, olha isso aqui, tração traseira, tô procurando a assadeira pra montar um som, não tem. Caraca, olha a quantidade de carro, eu não sei se eles vão andar, eu acho que eles vão andar ainda, esses caras, todos esses caras aí, certeza. Mentira, que até esse caminhão, foda-se. Nossa, olha. Nossa, olha. Vamos lá. Tchau. I can't believe it's falling 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 A gente aqui em cima Eita, mas tem gente aí dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A família inteira, tá a família inteira 11, 12, 13, 14 pessoas Vai aqui Vai E não encostou o canal Aê, gol Bora, pra cá, pra esquerda, pra esquerda Vai, vai, tem gol, vai, tem gol Vai, 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 vai Calma, dá uma resinha, dá uma resinha Dá uma resinha aí Calma, rapaz 3, 2, 1 Raspo Prega o dedinho, raspo Galerinha, essa foi a lombada Vai ter o Lavacar Lá do Otomago Então quem quiser assistir o Lavacar Pode ir pra lá Oiê, tudo bem? É a mamãe? Minha vó, mano Trouxe pra passear a vó? Cara, que top, velho Vai lá, mete marcha Olha isso, velho O cara trouxe a vóvó pra passear Duda, 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 duda Pum, vóvó Não é isso, velho Ah, não, mas esse que é tu, hein? Não tem presidinha lá, meu irmão Oi, cara Oi, oi, oi Oi, oi, oi Olha o papel, ó A mamãe, tudo na tua, tu Não vem aqui, não é o meu saco A mamãe, tudo na tua, tu Não vem aqui, não é o meu saco Não vem aqui, não é o meu saco Agora mulheres na parte 1 Acabou! 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 Acabou, rapaziada, você gostou do vídeo, deixe o likezão, o evento está acabando. Espero que tenha gostado, é nóis, valeu, até a próxima! Antes de você ir embora, assiste qualquer vídeo que está passando aqui na tela. É nóis, valeu!